Fiquei com crise de pânico, onde todo final de semana era eu no hospital sendo dopada, né? Eu tomava remédios tarjas preta. O meu corpo fazia algo que a minha cabeça não queria que fizesse, né? Eu não tinha mais domínio sobre o meu corpo. Eu sou a Jéssica Rodrigues, tenho 38 anos e sou gestora pública, coordenadora de serviços de convivência da prefeitura. Aos 26 anos eu recebi uma visita em casa de um ente querido, muito amigo também, não só de sangue primo, mas como amigo também. Onde ele, assim que chegou na minha casa, entrou, colocou os pés, ele me disse, eu vim só pra isso. Eu não entendi, falei, senta. E ele começou ali a falar sobre as fake news, sobre a época do Maracanã, aí começou a me mostrar na internet que ele saiu com saco de dinheiro. E eu falei pra ele, olha, se tem algum bispo que rouba, eu não tenho nada a ver com isso. E ele me disse algo que entrou em mim, que é que eu era conivente com tudo aquilo que estava acontecendo. Porque se eu dava o dízimo, eu dava o dinheiro, eu dava oferta, eles roubavam porque tinham dinheiro. E aquilo entrou em mim de uma forma, porque toda vez que eu entrava na igreja, eu olhava pro pastor e eu pensava, ele tá roubando. E eu chorava, porque eu fiquei magoada, magoada com a Igreja Universal. Porque eu pensava, eles me enganaram esse tempo todo? Eu nunca conseguia enxergar isso? Que eles me faziam de boba, de tola, que eu era ignorante. Então, aí eu falava, eles são ladrões, são lobos vestidos de cordeiros. O bispo Macedo, a voz dele já me irritava, me irritava na televisão. Alguém falasse da Universal, eu já queria discutir. Eu falava, eu já fui muito enganada nessa igreja. Hoje, mais não. Cheia da razão, cheia de orgulho. Quando eu era criança, eu cheguei porque eu estava doente. Então, ela era uma mãe pra mim. Então, eu me senti traída por uma mãe. Eu senti enganada por uma mãe. Então, era muita mágoa. Eu passava na frente da Igreja Universal, que era na minha rua. Na minha rua. E, às vezes, eu chorava. Eu falava, como eu fui enganada? E aí começou a vir a depressão. Meu esposo ficou sem emprego. Aí eu fiquei com crise de pânico. Onde, todo final de semana, minha família não tinha vida. Era eu no hospital, sendo dopada. Eu tomava remédios tarjas preta pra voltar ao controle. Porque já era início de esquizofrenia. O meu corpo fazia algo que a minha cabeça não queria que fizesse. Eu não tinha mais domínio sobre o meu corpo. E aí foi o meu fundo do poço. Eu sentia uma dor muito grande. Era a dor de alma. Eu lembro que eu falava, eu estava na igreja, eu não sentia isso. Mas como é que eu vou voltar pra um lugar onde eu fui enganada? Então, era essa luta dentro de mim. Mas, teve um dia que eu estava começando a passar mal e minha filha aprontou em casa. E eu falei assim, filha, não faz isso. Papai do céu, não gosta. Ela virou pra mim e falou, quem é papai do céu? Ela nem lembrava mais de Deus. E foi isso que me fez parar. E o que eu estou fazendo da minha vida? Eu passava mal de sentir uma quentura entrar nos pés. Eu sentia algo andando pelo meu corpo e começava, você vai morrer dentro de mim. Você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer, você não tem salvação. Você vai morrer. Era mais forte que eu. Era muito mais forte que eu. E o corpo já querendo desfalecer e eu tentando segurar o corpo. Eu não tinha mais domínio nem do meu corpo mais. E foi nesse final de semana, eu dopada no hospital. Eu virei pro meu marido e falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu sei que se eu morrer, eu vou pro inferno. Mas eu estou vivendo o inferno. Eu não aguento mais essa vida. E aí ele virou pra mim e falou, mas você lembra, né? Da onde a gente tinha paz. Eu falei, sim. E é pra lá que eu quero ir agora. E a gente saiu do hospital. Eu nem avisei ninguém. Ele foi me carregando do hospital até a igreja. São cinco minutos andando. Eu demorei vinte. Porque algo me segurava. Segurava os meus pés no chão. Eu andava, segurava, andava, segurava. E eu lembro que quando eu pisei na Igreja Universal, aquilo que estava me segurando, soltou. E eu caí no choro. Porque logo que eu pisei, eu já senti uma paz dentro de mim. Eu senti aquilo que eu estava sentindo, passando pelo meu corpo. As vozes que eu estava escutando, eu parei naquele momento de escutar. Eu fui tendo paz. Eu fui tendo paz na minha casa, não só na igreja. Eu fui tendo paz na minha casa. Eu fui passando paz pra minha família, pro meu esposo, pras minhas filhas. Que quando eu tinha as crises, elas falavam, mãe, não morre. Porque elas ficavam desesperadas. São crianças. Não entendi o que estava acontecendo. Não lembrava nem mais de Deus. Foram seis meses de muita luta. Não foi fácil. Foi seis meses contra o meu eu, o meu orgulho, a minha vontade. Mas eu venci. Eu tive um encontro com Deus. Que foi um dia maravilhoso. Um dia inesquecível. O melhor dia da minha vida. E eu lembro que foi numa virada de ano. Eu falei pra Deus. Meu pai, eu não vou sair da igreja. O pastor pode falar amém. Graças a Deus. Tchau. Eu não vou sair da igreja se eu não for batizado com o teu Espírito. E foi na virada do ano. Que eu fui batizada com o Espírito Santo. E tudo se fez novo. Isso tudo acabou. Acabou todas as dúvidas. Acabou todos os pensamentos. Eu ali, o homem de Deus no altar da Igreja Universal. Ele me ensinou a vencer tudo aquilo. Os obreiros. A importância dos obreiros atenderem. Porque eles me atendiam. Eles tinham paciência. E eles me ensinaram a vencer. Todas essas guerras que vinham na minha mente. Que são as piores guerras que existem. Dentro da minha casa, eu falo que hoje é um cantinho do céu. Hoje é. Hoje eu tenho paz. Eu tenho felicidade. Minha família está unida. Eu tenho duas filhas maravilhosas. Hoje eu consigo ser uma mãe. Que eu não conseguia ser. Dialogar, conversar com elas. E após o batismo com o Espírito Santo. Eu fui curada. E eu não tive mais depressão. Eu não tive mais síndrome do pânico. Ansiedade. Início de esquizofrenia. Eu não tive mais nada. Nada. Só a paz e a certeza de que Deus é comigo. Só a vontade de ganhar almas. A vontade de fazer o trabalho da evangelização. Que hoje eu faço parte. O trabalho de servir a Deus. Que hoje eu faço parte da obra. Eu sou uma obreira da Igreja Universal. Graças a Deus. Hoje a paz tomou conta do meu ser. É incrível como Deus coloca no nosso caminho as pessoas que passaram os mesmos problemas. Para que a gente possa ajudar. Para que a gente possa orientar. E falar para elas o que Deus fez na nossa vida. A gente vai evangelizar. A pessoa fala. Não, sai daqui. Lá só tem ladrão. Nessa igreja ninguém presta. Então hoje eu sofro o preconceito que eu transmitia. As fake news que eu passava adiante para conhecidos. Ah, lá naquela igreja. Eu já fui daquela igreja. Ali ninguém presta. Ali é lobo vestido de cordeiro. O bispo Macedo. O maior ladrão de todos. Eu gostaria até de pedir perdão não só ao bispo, mas a todos os pastores da Igreja Universal. Por tudo que eu falei. Tudo que eu senti. Sentia mágoa até daqueles pastores que eu nem conhecia. Me perdoem. E hoje, graças ao batismo com o Espírito Santo, eu estou curada. Curada da mágoa, curada de todos os maus olhos que fake news fez na minha vida. Então, eu falo para vocês que estão ouvindo esse testemunho. Vem, faz esse teste com Deus. Fala para Deus, meu Deus, eu vou pisar lá. Se eu sair da mesma forma, eu nunca mais piso. Eu duvido que você saia da mesma forma. Deus vai transformar a sua vida assim como transformou a mim e a minha família. Antes, eu tinha medo de morrer. Hoje, morrer é lucro. Porque eu tenho a salvação. Eu tenho a felicidade. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu sempre falo assim em casa. Eu sou a mulher mais rica do mundo. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. E Ele é o meu tudo. Eu troco tudo por Ele. Eu posso ficar sem nada. Mas sem o Espírito Santo, nunca mais. Eu sou 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 o Espírito Santo, nunca mais. Tchau, tchau.